O Zezinho sempre tá aqui atrás de mim. Opa, bacana você aqui, é meio-dia, qual que é o seu pós-treino pra quem treinou de manhã? O que você tá comendo agora enquanto você tá assistindo? Arroz, feijão? Sabe o que é engraçado? O cara, quando tá com pouco poder aquisitivo, quando o cara é pobre, ele come arroz, feijão, carne e o que tiver de verdura ali, né? Aí ele reclama, ah, eu sou pobre, eu sou arroz, feijão, carne, ou um zoiudo, um ovo, uma alface, é por isso que eu não entro no shape, é no zeguelar, no zeguelar. Eu já vi isso acontecer, o cara começa a trabalhar, começa a aumentar o seu poder aquisitivo, né, de pagar as coisas, vai em um nutricionista e que o nutricionista prescreve pra melhorar o shape, arroz, feijão, carne e as verduras ali. Ô, meu Deus do céu, dieta tão simples, velho. Ô, para de reclamar, o que você tá comendo agora? Arroz, feijão e carne é espetacular. E outra, se você tá comendo isso aí agora, depois de um treino bom, sem método nenhum, para de método, velho, parabéns pra você, a gente vai discutir isso daqui. Então já deixa o seu like, compartilha, se inscreva nesse canal, porque esse canal não tem mimimi, não tem neon, as academias é tudo de neon agora, né, geração Z, boate, né, e não tem ar-condicionado, é tudo no ventilador da cara, olha quem comanda tudo, é o Zezinho, ó, esse aqui, ó, mensageiro da Morte e Balfe do Cemitério, ele que edita tudo aqui, esse vídeo do meio-dia não tem edição, ele sabe assim, porque eu falei, ó, vou começar a fazer vídeo todo o meio-dia, ele falou assim pra mim, vai com Deus que eu não vou mexer nisso daí, eu só mexo com os vídeos das seis da tarde, então fique esperto, seis da tarde, meio-dia tem. Pessoal, seguinte, ninguém vive de método, ah, eu vou fazer, vamos lá os métodos que tem aqui, aqui a gente tem um que já fez todo o projeto, que é o HeavyDunch, tá aqui na playlist HeavyDunch, tem a playlist HeavyDunch e tem a playlist Kevin Levrone, né, que eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, não sei se esse projeto já acabou, não sei se tem outro tendo andamento aí, tá, mas o HeavyDunch, a gente analisou ele todo, ele tem coisas boas e coisas ruins, como ele é apresentado no vídeo que eu analisei, tá aqui na playlist, ele é impraticável, impraticável, tá, e na verdade, qualquer método, ninguém vive de método, qualquer método é impraticável, qualquer esforço na academia não vai ter resultado, se você não tiver uma boa dieta, se a sua vida é corrida, você não pode fazer uso de uma boa suplementação, cara, é por isso que eu tô com a Growth, essa aqui é a linha básica que eu tô usando agora, o Whey Protein, né, que faz a recuperação, o aumento da massa muscular, tem aqui a pasta de amendoim, que eu dou uma colherada à noite, pra bater a meta calórica, ter uma boa nutrição, e Beta Alanina, que eu vou tomar agora, antes do meu treino, que é pra melhorar minha resistência ao longo do tempo, durante o treino, maior resistência, maior resultado, tá, é por isso que a gente tem o nosso cupom hardcore de desconto, lá no site oficial da Growth, pra te ajudar, irmão, pra melhor qualidade em suplementação, você pagar mais barato, e ter o verdadeiro direto no site, tá, tem que tá assim, dieta e treinamento, tá, usa o nosso cupom hardcore de desconto, pra pagar mais barato, na melhor suplementação do mercado, se você, por exemplo, tá todo mundo aqui, eu espero que pelo menos, estejam comendo belo arroz, feijão e carne, isso aí vai recuperar, que é uma beleza, aí depois você usa a suplementação, pra potencializar, mas tem, geralmente, pessoal, o método é marketing, né, isso já vem de muito tempo, né, todo mundo quer ser lembrado por alguma coisa, por algum legado, né, aí o pessoal inventa um método, né, por exemplo, não vou falar no Brasil, vocês já devem imaginar alguma coisa aí, tem pessoas que se esforçam muito em criar um método, só pra chamar de seu, pra deixar um legado, ah, meu método de treino, e não tem diferencial nenhum, ah, mas, eu fui fazer o método desse cara, e uau, senti um negócio diferente, deu um pump, pegou mais, espetacular, mas se você for continuar com isso pro resto da vida, ele vai deixar de estimular desse jeito, o corpo humano se adapta com tudo, então, qualquer coisa nova, que você experimenta, ele vai dar aquele, uau, é isso, mas depois ele perde o efeito, cara, se você tá acostumado, eu lembro que quando faz tempo, surgiu o super slow, nossa senhora, cada repetição era, 10 segundos na negativa, 10 segundos na positiva, o cara se desesperava, óbvio, o cara não tava acostumado com isso, quando começa a fazer isso, ele vai criar um, um desajuste, fisiológico, incrível, só que aí depois, perde o efeito, já não sai pra mais nada, não é todo, e qualquer desespero, que vai dar resultado, porque você, pegar um cara, que tá sempre fazendo a mesma coisa, e de repente muda algo, ele vai sentir uma diferença, só que não é assim, opa, achei o meu caminho, ó, tem muita gente, por exemplo, que faz um tríceps, no pule, bem cadeciado, bem lentinho, pra pegar mais, aí ele fica a vida inteira assim, chega um cara, aumenta os tijolinhos, e faz ele fazer rápido, óbvio, essa explosão, que ele começou a dar, de repente, ele vai falar assim, uau, olha aqui, tá inchado, vou começar a fazer só assim, é assim que funciona, comecei a sentir bem mais, aí se ele ficar só nisso, não vai ter mais efeito, aí, chega um outro cara, fala, tá muito rápido, segura, segura, 10 segundos pra voltar, ele vai sentir a mesma sensação do começo, uau, queimou pra cacete, vou começar a fazer assim agora, então o negócio, pessoal, é pegar, o melhor, de cada método, que são coisas que já existem, há muito tempo, nossa, para com isso, ninguém fica fazendo heavy duty, pra sempre, ninguém fica fazendo o GVT, né, o German Volume Training, ninguém fica fazendo pra sempre, pega o melhor, faz, o que dá resultado é o treinamento tradicional, pega o melhor, que você ouve falar de cada método, e usa uma vez ou outra, não fica nisso, ninguém fica, por isso que os métodos, geralmente é uma, é uma farsa, só pro Karate, e chamar de seu, eu tô falando dos métodos de treino, tá pessoal, os métodos de treino, tá, porque por exemplo, o próprio, agora, eu não sei se vou lembrar, se é, eu acho que é realmente ele, o Patrick Tour, né, ele tem um método dele, que é uma espécie de método metabólico, né, esquema, são séries longas, você faz, ele dá muita mistureba, né, você faz séries pesadas, seis repetições, depois vai tirando a carga, diminui a velocidade, faz série de vinte, vem aqui, faz um superset com isso, é um negócio encabuloso, que ele mesmo, disse, ó, o método, é baseado, eu acho que é o Patrick Tour, o método, é baseado nisso, né, nessa confusão, metabólica, coisa e tal, que você, ele falou, e que você mesmo, pode, baseado nisso, fazer N variações, N, N variações, então isso aqui é bacana, né, você pegar o melhor de cada método, não ficar em um só, isso não existe, né, e muito dos métodos, é aquilo que eu falei, é só pra chamar de seu, né, tem gente que inventa um negocinho, que empurra, velho, não tem nada a ver, então, por exemplo, a gente tem aqui a playlist do Mike Mentzer, né, o esquema do Heavy Duty, o que é bacana do Heavy Duty? Pré-exaustão, pré-exaustão, eu recomendo demais, pra pessoas, funciona muito, pra pessoas do tipo pessoas altas, coxa comprida, em que o agachamento, não funciona muito bem, por causa dessa dificuldade da altura do cara, aí ele faz uma pré-exaustão, na cadeira extensora, isso é espetacular, cara que é alto, tem um braço comprido, em que supino não funciona muito bem, faz uma pré-exaustão com crucifixo, então é espetacular, mas vai fazer isso pra sempre? Não, velho, uma hora vai perder o efeito, pessoal, vocês podem carregar, uma tonelada no supino, grande performance, grande performance, uau, mas se você ficar, uma tonelada no supino pra sempre, já era, é besteira, tem muita gente aí, com um ego enorme, porque conseguiu uma performance, e não quer se desfazer dela, ah, eu tô com uma tonelada no supino, capaz, velho, que eu vou parar de fazer isso, os caras tão me vendo, ninguém faz isso, eu vou manter essa performance, besteira, vai estagnar, vai perder tempo, é aí que você entende, o que os fisiculturistas falam como, não é peso, é isso, não é só peso, ah, mas tem que ter peso, tem pessoal, quando você chega nesse estágio, a questão peso já está resolvida, tem que ter peso, só que, quando você atinge uma performance, não compensa ficar com ela, por causa de ego, ah, eu vou carregar uma tonelada no supino, vou sempre fazer isso, porra, velho, não compensa ficar nisso, cara, aí você faz pré-exaustão, oh, mas eu fiz pré-exaustão, meu supino caiu de uma tonelada, pra 500 quilos, foda-se, esse choque muscular que você deu, é isso que vai ter, desenterrar, então, pré-exaustão, variações na velocidade, eu, vocês podem ver aí nos meus shorts, ou alguns vídeos, né, dos meus trechos, eu costumo assim fazer com muita velocidade, eu gosto, é o que, na grande maioria das vezes, mais me dá desenvolvimento, mas, outras vezes, eu faço super lento, pra dar esse choque, faço grandes oportunidades, faço amplitudes parciais, vou colocando o que melhor funciona, ficar com uma performance só, para sempre, perda de tempo, tanto, em, carga, por exemplo, tem muita gente, que acumula a experiência, de que, ah, pra mim funciona mais repetições baixas, e muita carga, tipo 6, 8, ele fica só nisso, cara, perda de tempo também, vai alternando, entre repetições longas, repetições curtas, menos peso, mais peso, vai alternando, porque, presta atenção, é por isso que não existe, é falso, ah, vou ficar em um método só, por que que é falso, porque, pessoal, a hipertrofia muscular, ela tem um leque, de possibilidades, imensa, do mais pesado, ao mais leve, do mais rápido, ao mais lento, do mais curto, ao mais amplo, é imenso o leque da hipertrofia, por isso que é falso, é enganador, esse método é o melhor, falso, velho, cai nessa não, então vai alternando tudo, muito obrigado pelo lugarinho, lembrando que, o meu método, ganha força e perde banha, é tudo isso, tudo isso, eu não falo que só uma coisa resolve, ó, faz isso, aquilo, aquilo, tem dieta, tem treino, tem postura, depois vai lá ver, no link aqui, da descrição, no comentário fixado, os alunos que estão tendo sucesso, tem um monte de coisa lá, porque não é só uma coisa, como eu falei para vocês, o método da hipertrofia, para ganhar, para aumentar a hipertrofia, é um monte de coisa, então está tudo lá, tá, muito obrigado pelo carinho, ó, mentaliza, quem vai começar, vai treinar agora, mentaliza, tá, eu vou treinar, não estou para brincadeira, tá, muito obrigado pelo carinho, até o próximo vídeo.